Um relatório da Nancen divulgou dados preocupantes sobre o Ethereum e visto que a fusão está aí próxima, esses dados são ainda mais preocupantes. Mas vamos entender melhor. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, o seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like que vai me ajudar bastante. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus queridos, embora o Ethereum 2.0 ainda não tenha sido lançado, já é possível fazer staking desde o final de 2020. Para quem não está aí muito familiarizado, o staking feito de prova de participação pode ser usado para te tornar um validador da rede. Na hora de validar as transações, os validadores são escolhidos de forma aleatória, mas quanto mais Ether você tem, maior fica a probabilidade de você ser escolhido. E é justamente isso que está preocupante. O estudo da Nansen apontou que 64% de todos os Ethers em staking pertencem a apenas 5 entidades. A mudança do Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake está programada para ocorrer nos próximos dias após as atualizações finais e os Shadow Forks serem concluídos no início de setembro. O componente-chave do Demerge vê os mineradores não serem mais usados como validadores, substituídos por stakers que comprometem o Ethereum para manter a rede. Ou seja, o pessoal, de maneira grosseira, os validadores da rede serão aquelas pessoas que vão deter maiores quantidades de Ethereum. Então eu tenho grandes quantidades de Ethereum e assim eu posso ser uma validadora da rede. Só que o que acontece é que se eu, por algum motivo, fizer alguma falcatrua, eu vou ser penalizada com a perca de alguma parte dos meus Ethereum ou de tudo, dependendo da gravidade da situação. O relatório de Nansen destaca que um pouco mais de 11% do total de Ethereum circulante estará apostado, sendo 65% líquido e 35% ilíquido. Há um total de 426 mil validadores e cerca de 80 mil depositantes. Enquanto o relatório também destaca um pequeno grupo de entidades que comandam uma parcela significativa de Ethereum apostado. Três grandes exchanges de criptomoedas responderam por quase 30% do Ethereum apostado, ou seja, Coinbase, Kraken, Binance, Lidl Down é responsável pela maior quantidade de Ethereum apostado, com uma participação de 31%, enquanto um quinto grupo de validadores não rotulados detém 23% do Ethereum apostado. O Lido e outros protocolos de staking líquidos na cadeia descentralizados foram inicialmente configurados como um contra-risco para as exchanges centralizadas que acumulam a maioria do Ethereum apostado, uma vez que essas empresas são obrigadas a cumprir os regulamentos jurisdicionais. Em outras palavras, a Lido tem a maior parcela de Ethereum em staking, representando 31% do montante. Além disso, os tokens de governança do protocolo são centralizados, ou seja, quem mandar na Lido terá também uma significativa participação no Ethereum. Os números da Nansen apontam que apenas 9 endereços controlam 46% da capacidade de voto da Lido. Ou seja, caso esse clube aí decida que as suas transações não vão acontecer, elas realmente não vão acontecer. Os usuários do protocolo também já estão aí tentando passar as votações de governança para ver se diminuem aí esse problema da centralização. E é muito importante para o futuro do Ethereum, pelo menos na minha opinião, que esses casos de centralização sejam minimizados o mais rápido possível. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Deixe seu like nesse vídeo e até mais. Deixe seu like nesse vídeo e até mais.